O Náutico jogou muito mal e perdeu para a equipe do Sampaio por 2x1 no Castelon lá em São Luís. E vai ter que secar muita gente, eu vou mostrar aqui como está a situação do Timba. E olha, me preocupou bastante porque o principal jogador da equipe, Jean Carlos, ao final do jogo falou o seguinte. Faltou tudo, temos que acordar. Palavras do Jean Carlos, aliás, sabe as palavras, porque o Náutico está jogando pedra em santo. O Náutico está muito mal, galera. Perdeu em casa para a equipe do Vasco da Gama, vocês viram como é que foi, problemas extra-campo. E agora perde para a equipe do Sampaio, onde um jogador chamado Pimentinha fez o que quis na avenida Júnior Tavares pelo lado direito. Aliás, o Lucas Ferreira até pegou pênalti, mas não evitou a derrota do Timbu. E a situação do Náutico é cada vez pior, porque agora pega um clássico contra a equipe do esporte, mesmo sendo um dos aflitos. Mas vem mal. E olha, não sei não a situação como fica a partir de agora para o Timba. É difícil, torcedor. O Náutico parece que estacionou. O futebol do Náutico hoje, além de decepcionar, porque a gente espera que o Jean Carlos possa criar, que alguém possa aparecer no ataque para definir, o Náutico não tem quem coloque a bola para dentro. O Náutico não tem variáveis. O Náutico é um time muito, muito, muito burocrático e que não tem criação, não tem finalização. E o pior, o sistema defensivo do Náutico, que era muito bom, muito bom não, mais ou menos, agora desandou e toma cada gol que é brincadeira. Pois é, final no Castelão em São Luís. Dois para o Sampaio, zero para o Náutico. Graças ao Lucas Ferreira, hein, galera? Porque pegou um pênalti. Vou mostrar os gols para vocês, vou falar mais sobre esse time do Náutico que precisa urgentemente dos reforços. Aliás, acho que a equipe do Náutico, além dos jogadores que já trouxe, Geovane e outros atletas, João Lucas, precisa trazer mais jogadores, porque eu acho que tem aí, meu amigo, não sei nem se dá para jogar uma Série D, quanto mais uma Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, vamos direto para a gente ver como é que foi, então. Teve um pênalti, né, a favor da equipe do Sampaio, e o Gabriel Pompeto foi para a cobrança e acabou desperdiçando. Aliás, o Lucas Ferreira foi muito bem e fez a defesa. Depois, o Pimentinha fez o que quis pela direita e bateu para fazer 1x0. Sampaio, novamente o Pimentinha pela direita, faz o Carnaval e toca, e o Gabriel Pompeto faz o segundo gol da equipe do Sampaio, o placa final Sampaio 2, Náutico 0. O Náutico que teve a volta do Raul, teve a volta do Júnior Tavares, mas que não jogaram nada. E o Jean Carlos também não jogou nada. Aliás, não sei o que está acontecendo com o Jean Carlos, realmente eu não sei. É lamentável, porque é um craque, é um jogador que desequilibra, mas está sozinho também, não tem ninguém para dialogar, não tem ninguém. E olha que o Roberto Fernandes muda o time, coloca jogadores, entrou dessa vez com a Marilu, colocou o Léo Passos no banco. Até agora eu não entendi porque é que o Vitor Ferraz ficou no banco, nem entrou. Bom, eu vou para a escalação do Náutico, porque começou com o Lucas Ferreira, o Tássio na direita, o Hélito Bruno Bispo e o Júnior Tavares, o Djavan começou jogando, o Raul, o Nascimento e o Jean Carlos, e dois atacantes, o Pedro Vitor e o Amarildo, não fizeram nada, 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 nada. Nem cosca na equipe do Sampaio. Aí as modificações de Roberto Fernandes, porque no primeiro tempo, o Sampaio deitou e rolou, jogou como quis, sem o resultado. Aliás, os gols foram todos no primeiro tempo, tá? Além do pênalti, os gols no primeiro tempo, 2x0, foi para o segundo tempo, já virou ganhando e ganhando bem. Aí, me parece que o Sampaio tirou um pé um pouquinho, mas o Roberto Fernandes fez as modificações para ver o que é que dava, o que é que poderia acontecer, e aí substituiu. Tirou o Júnior Tavares, colocou o Robinho, aí o que é que ele fez? Puxou o Pedro Vitor para marcar e botou o Robinho mais na frente. Tirou o Djavan, aliás, desculpa, tirou o Raul, colocou o Léo Passos, tirou o Nascimento, colocou o Ralf e tirou o Amarildo, colocou o Júlio. Pois é, foram as modificações, Roberto Fernandes, para tentar melhorar o time. Não conseguiu. Não conseguiu porque o Náutico é um time realmente... Que a gente vê, é um time fácil de marcar. É um time hoje sem uma marcação alta, é um time que não tem uma boa transição, e que o sistema de defesa realmente falha. A salvação do Náutico hoje, galera, sendo bem sincero, é o goleiro Lucas Pérez. Se não é o Lucas Pérez, não sei não, viu? Porque é o único realmente hoje que tem essa qualidade. E o Vitor Ferraz, para mim, é um jogador que dá qualidade, é um capitão, é um jogador que sabe jogar, joga de cabeça erguida, joga fácil. Até agora eu não entendi se ele está contundido, se ele... Enfim, não entrou o Vitor Ferraz e apenas o Tássio foi no setor direito. No jogo passado, o Tássio jogou na ala esquerda e o Vitor Ferraz na ala direita. Mas, olha, galera, é o seguinte, sendo bem realista e bem direto, o Náutico precisa melhorar em todos os setores hoje. O sistema de defesa, o Náutico não passa segurança e o Camutanga já foi embora, vocês sabem, né? Então vai ficar aí o Wellington, vai ficar o Bruno Bispo, vai por aí. As alas do Náutico, o Júlio Tavares vinha de contusão, muito mal, não teve tempo de bola, não marcou bem, não apoiou, deixou muito a desejar. E na ala esquerda, aliás, e na ala direita, o Tássio, que é um garoto que ainda precisa realmente de experiência e não ajudou tanto assim. O meio campo começou diferente dessa vez. Começou com o Djavan, o Houdney, o Nascimento e o Jean Carlos. Quatro jogadores no meio. O Djavan e o Houdney. O Houdney também voltou fora de ritmo, não com aquela disposição àquela vontade, errando alguns passes fáceis, tentando fazer invertida de jogo, colocando para a lateral, enfim. Não jogou bem o Houdney. E o Jean Carlos é um cara sozinho naquele meio campo para tentar fazer alguma coisa. E o ataque nem se fala, né, galera? Nem se fala. O ataque do Náutico com o Pedro Vitor e o Amarildo nem se fala. E o Léo Passos entrou depois, o Júlio, mas não conseguiram resolver nada. O Náutico foi uma presa fácil para a equipe do Sampaio. E a situação do Náutico é a seguinte. Você que torcedor do Náutico vai ter que secar meio imuno de time aqui. Ó, já anotei aqui. Hoje a posição do Náutico, o Náutico está na 16ª colocação. Está encostado, né, após o início dessa rodada nessa sexta-feira. 12 pontos do Náutico tem o 16º. O CRB é o primeiro na zona de rebaixamento, tem 11 pontos. O CRB joga em casa contra o Vila Nova. Joga em casa contra o Vila Nova. Aí é torcer para o empate, né? No empate aí o Timba segura o Vila Nova, que está também na zona de rebaixamento, e segura o CRB. Aí depois, na 18ª colocação, tem o Ituano com 18 pontos. Desculpa, 18ª colocação com 10 pontos, o Ituano. O Ituano vai jogar fora de casa contra a equipe do Brusque. Tem que torcer para o Brusque ganhar e o Ituano perder. E além disso, ainda tem que torcer... Ah não, o Guarani não chega. O Guarani tem 9 pontos. Aliás, o Vila Nova, como eu falei, tem 19. Desculpa, tem 10. É o 19º. E o Guarani é o 20º com 9 pontos. Então, o Guarani mesmo que ganha, chega só a 2 vitórias. 12 pontos, o Náutico já tem 3 vitórias. Então, essa é o CRB, Ituano, Vila Nova. Torcer por um empate do CRB com o Vila Nova e torcer por uma derrota do Ituano. Ou um empate do Ituano com a equipe do Brusque. Então, é por aí. Timba vai ter que torcer, vai ter que secar para permanecer fora da zona de rebaixamento. Até porque, torcedor, deixa eu só adiantar para vocês. O próximo jogo é nos aflitos contra o esporte. Clássico dos clássicos. E tem uma história, há muito tempo a gente já vê isso no futebol. Clássico derruba técnico, hein? Clássico derruba técnico. Nada contra o meu amigo, meu irmão Bob Fernandes. Gente boa, gente da melhor qualidade. Mas, não sei não. E olha, a crise no Náutico, ela se instalou depois do Campeonato Pernambucano e não conseguiu mais, o Náutico não conseguiu mais sair dela. E aí, é administrativa, é dentro do campo, é contratação. Enfim, tudo isso vem atrapalhando o Timba, o projeto do Timba 2022. É completamente diferente do que foi no passado. Porque o Náutico começou voando a competição não teve gás. Agora não. O Náutico já começa, essas primeiras rodadas, brigando o tempo todo para não entrar na zona de rebaixamento. Sai, tem que secar, tem que fazer isso, tem que ganhar. E ganha um jogo que a gente não espera. O jogo que a gente espera que ganha e não ganha. E aí, complica a situação, torcedor. Então, é esse o time do Náutico. O Roberto Fernandes vai ter que arrumar, não sei como, ajustar esse time para o clássico, que vai ser desse sábado a oito, no Estádio dos Aflitos, contra a equipe do Esporte Clube do Recife. Também, o que eu falo sobre o clássico, ele também mostra o outro lado da história. Quer dizer, se você ganha um clássico, a moral é muito grande. Isso pesa bastante no futebol. Você perde, cai técnico, desaba muita coisa, mas você ganha também, você cresce. A moral vai lá para cima e é um diferencial para o time. Então, pode ser isso que aconteça com o time no clássico, contra a equipe do esporte, que vai ser, inclusive no Estádio dos Aflitos. Boa sorte, né, Tima? Vamos ver se sai dessa situação e se no final de semana o Náutico escapa de não entrar no Z4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Galera, por favor, não esquece aqui o like, o joinha, tá? Já está inscrito no canal. Obrigado. Se não está inscrito, se inscreve, fala para todo mundo youtube.com barra roberto nascimento tv. Fica na paz, que é com Deus. Um grande abraço, hein? Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.